A Space X tá fazendo um rover, mó da hora, cadê? A Space X pode tá fazendo o que quiser, cara, mas o que mais parece é ser rover, a caminhonete rover. Muito parecido com a caminhonete rover, quatro pneus e tal, muito parecido. Rigidez, força, é uma barra de aço. Pra mim, tá marcado aí uma caminhonete, velho, não tem como. Aquele jeep rover, a ideia é inspiração, a ideia é inspiração, o jeep rover. Você coloca rover space, não, você vai me trazer uma aeronave pra caminhar na lua. Não parece, velho, não parece. Rover, Rover é pra andar em planícies. Na moral, não parece. Não, Rover é pra andar em planícies. Não parece. Não parece. As planícies de Cetus pode até ser um nome bacaninha de pegar. Mas isso aqui não passa nada do que a... Como é o nome? As montanhas do Texas. Isso aqui é inspiração do Texas. Tá ligado que a Hammer nem define na China que ela é Texana, né? Não, eu não falei que a Hammer, Texana. Eu tô falando que as planícies tem base no Texas. As planícies tá mais parecido com o Texas, não com a lua. Então, as planícies, aquelas que é parecidas no Texas, é baseadas nas planícies de Marte. Só faz uma correção. Isso aqui não é parecido com o Lua, não. Isso aqui é parecido com... Não, mas como eu falei, o Rover... Espaçonave. Aí, o... Esse guiso aqui, ele não parece com o Rover, aquele Rover Lunar. Ele mais parece com o Rover do Exército. Forte, duro, implacável e quatro rodas. É claro que ninguém vai assumir. Não, calma. Ó, o Rover... O Rover... Ó, o Rover Lunar, ele anda sozinho. Ele anda sozinho. Calma, deixa eu falar... É uma pesquisa científica. Não, não dá a ver. É sim. O Rover, tem dois tipos de Rover. O Rover, que é rígido, o que foi pra Marte, aquele pequenininho que foi autônomo lá, ele é rígido. Ele aguenta firme forte. Eu sei que ele é forte. É tecnologia de... Então... De ultraliga leve. Eu sei. Essas coisas eu sei. Agora, deixa eu falar. Agora, o que o SpaceX tá fazendo é o Rover tripulado. Que seria quase parecido com esse daí, Rover. Não, cara. Mas não funciona, cara. Ela ainda vai desenvolver. Você tem que fazer com o básico que você já tem. Você não vai pegar uma ideia na cabeça de ninguém. Calma aí. Calma aí. Você tá indo atrás da ideia da cabeça de alguém, cara. Isso aqui parece com um Rover militar, né? Que é da onde deriva todos os... Todos os Rovers que eu conheço. Cadê o Rover que você quer dar? Que é força. Que é potência. É que você já tá... Eu vi um vídeo aqui do SpaceX, mas tem um tempinho. Do... O cara que tava fazendo Rover tripulado. Não tem como, velho. Não tem como, não tem como. Tá aí, ó. É a Range Rover. A Range Rover, não. Range Rover é uma marca de carro. É o... É o Rover. Você sabe por que Land Rover? Não, Land Rover eu não sei, cara. Eu só conheço o Hummer. É, Hummer. Não, não é Land Rover. Calma aí. É, Hummer. Não, calma aí. Não, é... É Rover isso daí. O... O Land Rover se baseou nos veículos espaciais. Sim. Sim, sim. Se você pegar a história, calma aí. Mas... Se você pegar a história, são os veículos espaciais de tripulado... Eu não sei por que os caras pegavam isso daí. Tripulado pra conhecimento de terreno. Por exemplo... Mas o design é da Hummer, velho. Não tem como você ter o design da Hummer. Não tem nada a ver, cara. Hummer, cara. Tá aí, ó. O design da Hummer, velho. Nada. Nada a ver, cara. Até o Gabiola falou que não tem nada a ver com a Hummer, cara. Não puxe quem tá fora do assunto. Que é? O que é que você vai perder? Não puxe quem tá fora do assunto. Aqui a discussão é séria. É Hummer ou Rover? Isso aqui é um negócio sério. Isso aqui é sério. Hummer, imagens. Parece muito com a Hummer. É a Hummer, velho. Nada a ver, cara. Não, é a Hummer. A Hummer militar. Oi. Vou parar a gravação aqui, Léo. O da classe antes que eu vou perder uns três... Não, não. E aí, olha aí...